E aí galera do YouTube, meu nome é Ale e hoje eu vou trazer mais um vídeo pra você aí de como fazer o menu de seleção para seu game, selecionar personagens aí pra você poder fazer um joguinho da hora, sem demoras, estamos usando aqui o Clicked Infusion vamos inserir um novo objeto, o objeto ativo, você pode colocar como se fosse a tela de seleção do seu game não sei onde que ela vai ficar, recomendo deixar bem no começo né, pra poder selecionar o personagem que você vai usar pra jogar então você cria primeiro aí quadradinhos dessa maneira aqui ó você cria um Active, recomendo você escolher uma cor aí pro quadrado, você pode pegar depois uma cor mais escura fazer dessa maneira assim mais ou menos, do jeito que eu fiz e essa daqui vai ser o primeiro quadradinho da seleção então a gente clica aqui ó, em Clone Object e coloca três linhas, beleza? aí a gente puxa pra cá, então vão ser três personagens que a gente vai poder escolher, beleza? três players aí, vou deixá-las aqui vou dar um play pra você ver como é que ficou dentro do game fechou, ainda não tem nenhuma ação nem nada dentro disso daqui a gente vai clicar ó e eu devia ter feito isso antes mas você faz aí ó você vem aqui e... pode ser aqui no Hawking você vem no Hawking, você dá um Ctrl C em cima disso seleciona, dá um Ctrl C, vem no Hawking e dá um Ctrl V pega agora essa ferramenta de cor, seleciona o branco e seleciona essa primeira opção aqui aí você pinta de branco, beleza? vai ficar mais ou menos assim você vem e copia agora e taca nos outros aqui ó, Hawking e dá um Ctrl V ele tá com a faixinha branca, não sei se vai dar pra você perceber é como se fosse a seleção né do game, a seleção do quadrado você não vai conseguir ver ainda mas eu vou vou fazer aqui pra você ver ó toda vez ó, vou colocar uma nova condição venho já pra fazer as condições venho aqui em teclado toda vez que eu apertar né a seta para o lado eu posso colocar aqui ó toda vez que eu apertar D toda vez que eu pressionar D beleza? toda vez que eu pressionar D o que vai acontecer? ó, a animação desse primeiro quadrado Shaling, animação sex a gente vai deixá-la no Hawking beleza? vai ficar meio bugado mas é só pra você entender ó tá vendo ali que tá piscando? é porque tá sendo selecionado entendeu? selecionado fechou? é era só pra você entender mesmo como é que vai funcionar a nossa dinâmica beleza? e o que a gente vai fazer aqui? a gente vai fazer uma variável chamada Slot beleza? uma variável global então você vem aqui em aplicação vem aqui ó nas variáveis global e vai criar uma chamada Slot o Slot vai começar como 0 beleza? então toda vez que eu pressionar o D eu vou vir aqui embaixo ó, vou vir aqui embaixo e vou adicionar 1 a minha variável global Slot beleza? toda vez que eu apertar D eu vou estar adicionando 1 1 na minha variável global Slot agora a gente coloca aqui ó vem pra comparar o global value na nova condição se for igual a 1 ó se a variável global for igual a 1 se o Slot for igual a 1 a gente vai vir aqui embaixo do nosso primeiro Slot aqui ó e vai colocar a animação dele ó Shaling animação sequest Hawking então se for igual a 1 a nossa animação vai ficar selecionada eu vou vir aqui no no fundo do nosso game do nosso frame e vou colocar preto só pra vocês ver como é que vai ficar então eu vou apertar o D aqui ó ele já tá selecionado entendeu? mas os outros ainda não vão estar agora se a gente pega e copia só pegar quando ele ficar preto e arrastar pra baixo se ele for igual a 2 você dá 2 cliques em cima ó e dá pra alterar o valor se ele for igual a 2 e se ele for igual a 3 beleza? aí aqui você vai pegar essa mesma configuração que a gente colocou e vai arrastar pro lado ó não precisa de fazer tudo de novo beleza? vai arrastar então o que a gente fez aqui se ele for igual a 1 vai é você tá como selecionado esse active se ele for igual a 2 o outro active o outro slot vai é tá com animação se ele for com o slot 3 vai tá com animação o terceiro então vai ficar basicamente assim ó beleza? então se aqui no slot 1 ó viu que ele ficou bugado? o que a gente vai fazer? quando a gente selecionar vai selecionar animação alking e aqui ó a gente vai vir ó animação dialog animação sequest stop então se o slot for igual a 2 vai dar stop na primeira lá e vai setar alking na segunda e assim sucessivamente ó então acho que vai dar pra você entender vamos ver que vai funcionar primeiro é isso beleza? então o que que acontece ó vou tentar explicar pra você toda vez que eu apertar o D vai adicionar 1 a variável global slot se a variável global slot for igual a 1 eu vou selecionar a animação de alking no meu primeiro slot no meu primeiro active aqui se for igual a 2 o slot a variável global vai setar stop no primeiro active e no segundo active vai setar o alking e no slot 3 aqui se for igual a 3 vai setar stop no active 2 e vai colocar a animação aí no alking do nosso active 3 acho que deu pra você entender qualquer dúvida pergunta nos comentários mas que é basicamente isso ó fechou? agora se o slot for igual a 3 ó se é que tá setando né então a gente vai colocar aqui agora se ele for igual a 4 se o slot for igual a 4 ó porque a gente vai apertar mais uma vez no D ó se a gente for colocar o slot igual a 4 o que que vai acontecer? vai ó setar global string global string não global value 0 ou 1 né vamos setar ele global value 1 ó se ele for igual a 0 então vai ficar basicamente assim ó vamos ver ah a gente tem que setar e também tirar aqui a animação ó do active 3 stop it beleza? então vai ficar basicamente assim ó então aqui já temos nosso menu de seleção vai tá pra download aí também viu pessoal mas aqui a gente já consegue selecionar o nosso personagem você vai falar assim pô mas agora vai complicar pra fazer o personagem pra selecionar o personagem né não cara vai ser fácil ó eu vou ensinar pra você aqui é vamos digamos que esse daqui é o nosso primeiro personagem vou pintar aqui dentro ó que veio de laranja você faz isso no Alken também beleza? aí o segundo personagem verde pinta os dois o Alken também e agora vamos pintar um outro aqui personagem de vermelho fechou? então temos aqui três personagens vai ficar basicamente assim ó você pode selecionar três personagens para seu game fechou? vamos criar um novo frame supondo já que ele é o frame que vai tá nosso personagem o nosso jogo beleza? e vamos criar aqui um personagem no frame 2 ó com aquele tamanho você pode vir aqui ó você pode vir aqui no frame 1 pode vir aqui copiar esse objeto vem aqui no frame 2 e cola esse objeto ó só dá um ctrl V beleza? vamos supor que ele possa ser laranja né? espero que eu vou ter que pegar todas as cores lá né? aí é foda vamos supor que ele possa ser laranja o nosso personagem aqui ó laranja ó se o slot for igual a 1 ó aqui a gente pode pegar se o slot for igual a 1 2 3 é a gente vai colocar aqui agora selection podia fazer direto ali mas não vamos fazer vamos criar aqui ó player uma pasta chamada player vamos copiar tudo isso daqui ó uma, duas, três nossa dá um ctrl X uma, duas, três dá um ctrl C vem aqui new condition e dá um ctrl V apaga tudo isso daqui ó ó se o slot for igual a 1 a gente vai adicionar uma nova condição e aqui ó teclado e eu apertar enter beleza? se o slot for igual a 1 e eu apertar enter vai acontecer uma ação se o slot for igual a 2 e eu apertar enter vai acontecer uma ação se o slot for igual a 3 e eu apertar enter vai acontecer uma ação todos vai ser jump to frame ó jump to frame o frame 2 o frame que tá o jogo então vamos ver aqui como é que vai funcionar na prática ó vou selecionar foi pra cá ali já selecionou o nosso personagem no caso porque ele já tá laranja mas a gente muda aqui ó você pode mudar o player aqui também ó vou criar 3 players aqui ó clone clone beleza? não precisa disso daqui ó pode apagar esse alking e pode apagar esse running aqui não precisa de fazer não senão vai ficar muito embolado na hora de você criar skins para o jogador que você colocou skins para o seu player roupinha e tal esse daqui é o laranja aí aqui você pode colocar o vermelho e aqui você pode colocar o verde então tem o player 1, 2 e o 3 beleza? 1, 1 o 2 e o 3 todos aqui na tela vamos deixar eles vamos deixar eles todos aqui né vamos deixar fora da tela vamos deixar não então a gente vai vir aqui nesse frame 2 e vai colocar as ações ó uma nova ação a gente pode vir aqui ó e copiar daqui mesmo que a gente que é preguiçoso esse slot ó se o slot for igual a 1, 2, a 3 dá um ctrl c e vem aqui no frame 2 e cola beleza? nas condições então ctrl v apaga isso daqui que daqui a gente não vai usar dá uma atualizada ali que eu acho que vai sumir isso não vai sumir agora mas depois some isso daqui viu então se o slot for igual a 1, 2 ou 3 porque ele é uma variável global se for igual a 1 eu vou criar um personagem eu vou criar esse personagem aqui ó o player deixa eu ver como que tá na sequência lá é laranja, verde e vermelho acho que é a sequência que tá ali também vamos ver laranja, verde e vermelho não é assim ó se o slot for igual a 1 eu vou criar um objeto ó iniciar o jogo também ó add new condition start of frame a gente vai colocar aqui em cima ó de todos start of frame beleza? iniciar o jogo e o slot for igual a 1 ó iniciar esse frame né e for igual a 1 vai acontecer uma ação que ação que vai acontecer? a gente vai criar um objeto ó criar um objeto o player beleza? a gente vai colocar ele aí no lugar que você quer que ele spawna eu vou colocar aqui exemplo é aqui nos slots de baixo a mesma coisa só que você vai vir aqui só e alterar o vai vir alterar o o objeto não sei se consegue alterar por ali acho que não deixa eu ver se eu consigo não, não consegue então vai ter que criar aqui mesmo coisa de preguiçoso não, criar um objeto o player 2 aonde? nem sei que coordenada que era aquela mas é aqui vai e criar aqui outro objeto não, na verdade eu fiz invertido mas dá pra enganar peraí o 2 e é criar um novo objeto 3 então deu pra perceber o que eu fiz aqui ó toda vez que iniciar o frame e o slot for igual a 1 vai criar um objeto laranja o player laranja se for igual a 2 ele vai criar um player verde se for igual a 3 ele vai criar um player vermelho então vamos dar play aqui no jogo ver como é que funciona na prática ó eu já consigo fazer a seleção dos meus 3 players aí imagina que esse daqui é um tem um nome sei lá Ferdinando Marquito Morales aí eu vou aqui e seleciono o Morales que é o verde dei um enter e ele já aparece no game beleza? se eu vir aqui agora e selecionar o vermelho ó deu um enter ele aparece no game vai tá pra download aí viu cara ó se eu vir aqui no laranja agora selecionar ele aparece no game beleza? é bem simples é bem facinho de fazer isso mas tem muita gente que não sabe e eu vou dar uma aceleradinha no vídeo porque eu vou fazer um negocinho aqui é bem rápido eu já ensinei a fazer que é dar movimento a nossa player fiz rapidão mesmo caramba o bonequinho tá parecendo flecha então vai ficar basicamente isso você vai selecionar aí seu player selecionou já era tem seu player aí ó começou o seu jogo é uma nova história e no próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês aí como fazer um diálogo básico pro seu game provavelmente eu vou gravar atrás desse porque quando eu gravo eu gravo de monte então aguarde aí o vídeo vai sair logo no canal beleza? próximo vídeo então é diálogo aí que eu vou criar entre dois personagens é isso galera espero que tenham gostado do vídeo até o próximo e falou